Professor, que zona é essa? Parte 2. Cara, olha que interessante, se você não assistiu o vídeo anterior, eu sugiro que você clique aqui em algum lugar e primeiro assista o vídeo anterior pra você poder entender esse vídeo aqui, certo? Nós estamos conversando um pouquinho de como começa a se desenvolver ali um quadro de resistência à insulina que por acaso pode desenvolver aí uma das doenças metabólicas mais comuns e que mais vai crescer nos próximos 20 anos no Brasil, que é o famoso diabetes tipo 2. Então, olha só que interessante. Quando nós engordamos, quando o ser humano engorda, quando aumenta a área da célula adiposa, quando aumenta a circunferência abdominal, o percentual de gordura, essas coisas todas, o que acontece? Essa célula adiposa, que é o adipócito, começa a produzir uma quantidade exacerbada de substâncias chamadas adipocinas. E duas dessas adipocinas, você tem a famosa resistina e o famoso TNF-alpha. Então, o tecido adiposo, a célula adiposa, tem função endócrina, produz substâncias chamadas adipocinas e libera essas substâncias no sangue, porque quando engorda tem inflamação, inflamou e aumenta, beleza? Bom, o que acontece então? Quando essa célula adiposa produz adipocinas, as adipocinas vão pro sangue e algumas adipocinas vão agir no fígado, outras vão agir no cérebro, outras adipocinas vão agir nos vasos sanguíneos e outras adipocinas vão agir no músculo esquelético. E aí, olha que interessante. Qual que é o resultado da ação dessas adipocinas, por exemplo, no fígado? Vamos ver aqui. Quando eu tenho, então, adipocinas agindo no fígado, qual que é a mensagem que essas adipocinas passam pro fígado? Fígado, aumente a glicogenólise, ou seja, o fígado tem um estoque de glicogênio e o comando que o fígado recebe é começa a quebrar esse glicogênio, transformar em glicose e aí libera essa glicose no sangue. Só que o fígado recebe ainda um segundo comando, que é o seguinte, é um comando de gliconeogênese, ou seja, glico de glicose, neo quer dizer nova glicose e gênese quer dizer formação de glicose. Ou seja, o fígado, galera, ele recebe da circulação sanguínea uma quantidade enorme de aminoácidos. E o fígado tem mecanismos bioquímicos pra pegar um aminoácido e a partir desse aminoácido gerar glicose e aí o fígado pega essa glicose que foi gerada a partir de aminoácidos e libera no sangue. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a glicemia. O indivíduo vai começar a apresentar respostas de aumento da taxa de glicose no sangue. Bom, uma outra consequência da ação das adipocinas é que muitas adipocinas vão agir no músculo, como por exemplo o TNF-alfa e a resistina. E o que o TNF-alfa faz no músculo? Ele vai inibir esse músculo pra captação de glicose via a sinalização do hormônio insulina. E a consequência disso é que o músculo esquelético vai captar e consumir, nas vias energéticas, menos glicose. E isso vai levar a um quadro de resistência à insulina, o que contribui também pro aumento da glicemia. Beleza? Bom, o que acontece quando eu tenho adipocinas que circulam no sangue e vão agir no cérebro? A consequência é, primeiro, fazer com que o cérebro ajuste a sua taxa metabólica de repouso pra um nível menor. E fazer com que você entre no módulo econômico, energeticamente falando. Por quê? Porque se eu estou com dificuldade de colocar glicose dentro do músculo e oxidar a glicose, lembra que glicose é um nutriente que dá energia rápido pra esse músculo. Então, se eu não estou conseguindo colocar glicose dentro do músculo, é natural o meu cérebro tentar me defender falando assim, bom, então vamos gastar menos energia e aí você começa a ficar sem vontade de fazer exercício. Além disso, o seu cérebro aumenta a sua fome, portanto você vai sentir mais fome, a pessoa então vai comer mais e vai dar um comando pro fígado, pro fígado também aumentar a produção de glicose. Por isso que você vê que quando a pessoa engorda, geralmente é uma pessoa que está sempre cansada, sempre fadigada, às vezes muito sonolenta, e é uma pessoa que tem preguiça de ir caminhando na padaria. Fazer exercício então, pelo amor de Deus, é um pé no saco fazer exercício. Então a pessoa está cansada, está fadigada, a pessoa está toda hora comendo, com fome, e a pessoa não tem ânimo pra fazer exercício. Bom, algumas adipocinas vão agir nos vasos sanguíneos, principalmente nas arteríolas, que são as artérias pequenininhas, e a ação dessas adipocinas é diminuir a função endotelial desses vasos, o que leva a uma diminuição da capacidade de vasodilatação. Esses efeitos combinados então, galera, leva ao quê? Ao aumento do risco de desenvolver diabetes e ao aumento do risco de desenvolver doença cardiovascular. Então olha que interessante. Como é que a gente começaria a minimizar todos esses efeitos aqui, em função de um indivíduo que não faz exercício e que ainda engorda? Muito simples. Tem que pegar esse músculo e colocar esse músculo pra contrair. Do ponto de vista da fisiologia, pra mim pouco importa se você vai fazer supino, agachamento, leg press, supino, pack deck, ou se você vai fazer exercício com peso corporal. Ou se você vai fazer esteira, ou se você vai fazer bike, ou se você vai dentro da piscina. A única coisa que importa é o seguinte, o músculo tem que contrair. E esse músculo tem que contrair algum sistema de contração, reunindo aí volume, intensidade, meio e método de treino, que obrigue esse músculo a ativar principalmente o metabolismo anaeróbico lático, que é onde você vai ter um consumo de glicose e também o metabolismo aeróbico. Por isso que se você imaginar hoje, um dos melhores métodos de treinamento pra você prevenir a resistência à insulina e diabetes, ou ajudar a controlar a própria doença que é o diabetes, são os treinos intervalados de alta intensidade, assim como a musculação. Por quê? Porque quando você faz treino intervalado de alta intensidade, alternando alta intensidade com intensidade menor, ou quando você faz o treino de musculação, isso tudo cria um estímulo fisiológico pra esse músculo, primeiro, consumir o seu estoque de glicogênio, que é um fator importante, e segundo, pra criar uma sinalização mecânica, mecânica, fibra encurtando e relaxando, uma sinalização mecânica pra esse músculo, pra esse músculo entender que ele tem que captar mais glicose. Então, qual que é o papel do exercício na prevenção do diabetes? Em um primeiro momento mais agudo, é conseguir organizar a quantidade de glicose no sangue, pra que você consiga melhorar esse perfil glicêmico. E qual que é o objetivo a médio e longo prazo? É que a médio e longo prazo, o que vai acontecer com a quantidade de tecido adiposo abdominal que você tem, seja visceral, seja subcutâneo? Ao longo do tempo, isso aqui deve reduzir, percentual de gordura deve reduzir, o peso de gordura deve reduzir, a circunferência abdominal deve reduzir. E reduzindo, obrigatoriamente, a quantidade de adipocinas inflamatórias também tende a diminuir. Portanto, eu vou dar um parâmetro pra você. Basta o seu aluno gastar alguma coisa por volta aí de 1.000, 1.500 calorias por semana em movimento, que eu já consigo ter uma regulação metabólica importante aqui nessa questão do músculo em termos de resistência à insulina. Por isso, que numa primeira análise, pouco importa o que você vai fazer. Eu tenho que colocar o músculo para contrair, beleza? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os teus amigos aí da educação física. Vamos fazer esse vídeo circular bastante, beleza? Quanto mais você me ajudar aqui, eu te ajudo aí também, produzindo mais material pra você. Ainda não está inscrito? Cara, tá esperando o quê? Tá esperando o quê, ó? Você que não tá inscrito ainda no canal, faz o seguinte, velho. Clica lá no inscreva-se. Inscreva-se. É só clicar, você fica inscrito. E aí você procura lá um sininho, clica no sininho, e aí você passa a ser notificado todas as terças e todas as quintas um vídeo rapidinho pra você. Ah, professor, mas esse vídeo aqui demorou um pouco. Porra, cara, também? Olha só a quantidade de coisa que eu coloquei aqui. Então fica um pouquinho mais longo, mas não fica bravo comigo não, beleza? Beijo no coração, um grande abraço, e juntos somos mais fortes. E aí과�ant turnover com todos osutedzugeis. E aí